Boa noite, quinta-feira, 19 de março, 23 horas e 22 minutos, estou falando diretamente da Prefeitura Municipal de Pedro de Opoldo, para dar um comunicado sobre um decreto que eu estou publicando neste momento. Devido aos problemas que estão sendo causados pelo coronavírus em todo o Brasil e diversas cidades de Minas, já tinha feito decreto para suspensão de aulas e algumas atividades do poder público, agora eu estou decretando o fechamento dos comércios para evitar aglomeração e circulação de pessoas. É muito importante ressaltar que no dia de hoje eu estive em reunião com a Associação Comercial, com o CDL, com os representantes e chegamos a essa conclusão que o melhor a ser feito neste momento para evitar a transmissão e a proliferação deste vírus que tem tirado a paz do Brasil e do mundo, definir esse decreto colocando como prioridade o fechamento dos comércios. Mas também pontuando para que as pessoas saibam que nós temos algumas liberações de funcionamento e eu vou ler o parágrafo no qual fala sobre quais os comércios continuarão com o funcionamento. A suspensão prévia nesse artigo não se aplica aos supermercados, então que permanecerão funcionando, os supermercados, postos de combustíveis, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Covid-19. Então, estes comércios, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades, eles terão um funcionamento, permanecerão funcionando. Emitiremos também uma nota à Associação Comercial, à CDL, para que eles repassem essas pontuações que nós tivemos, essas restrições neste funcionamento. Os demais comércios estão suspensos, fechados, temporariamente, o seu funcionamento. Nós estamos tendo diversas perguntas através de Facebook e pessoas que mandam mensagens para que sejam sanadas as dúvidas. Eu pontuei algumas dúvidas para poder esclarecer para vocês que estão agora me assistindo. A Rose Ramos Fonseca pergunta, quando as aulas voltarem, vão avisar? Na segunda está mesmo suspenso o início das aulas? Então, as aulas não retomarão agora, no dia 23, como estava no primeiro decreto estabelecido. Elas foram prorrogadas às suspensões até o dia 30 de março. Também a Roseli Ganzaroli pergunta, aglomeração em bares, restaurantes, cinema, tudo ficará normal? Não, por meio desse decreto agora, que será publicado, não haverá as aglomerações, tanto que bares, restaurantes, lanchonetes estão vedados aqui à abertura. Eles terão que ficar fechados e dentro do próprio decreto tem algumas indicações como poderá ser o funcionamento, desses estabelecimentos, desde que seja entregue em casa, da forma bem acondicionada, os alimentos, não permitindo a abertura das portas e recebendo as pessoas para se alimentarem no local. Tudo estará bem detalhado no decreto. A Nataline Moreira pergunta, foi verdade que houve uma morte no PA central da cidade de Pedro Deopoldo devido ao caso de coronavírus? É fake news? Não houve nenhuma morte em relação ao vírus instalado no Brasil e por enquanto eu vou esclarecer que nós temos apenas suspeitos, alguns já foram descartados como não infectados. Roberto Silva pergunta, a UNI reduziu hoje o número de ônibus, vai ser assim agora? Como eu já falei hoje, eu fiz uma notificação porque desde o primeiro projeto, decreto, me desculpem, já havia sido detalhado que a concessionária de ônibus tivesse todos os cuidados devidos como higienização dos ônibus, como não carregar além da capacidade de assentos e estamos reforçando que a empresa deverá aumentar o número de ônibus para atender a comunidade de Pedro Deopoldo conforme a demanda, sem que haja superlotação de pessoas dentro dos ônibus em Pedro Deopoldo, como aconteceu hoje, que fui surpreendido por essa informação. Não teve sequer a comunicação à Prefeitura de Pedro Deopoldo do horário que foi reduzido. Então não haverá esse problema. Está recomendado que os ônibus e foi notificada a empresa hoje, como eu falei mais cedo, em relação a esse caso, a empresa foi notificada pela Prefeitura de Pedro Deopoldo. Aqui mais uma outra pergunta da Bruna Carvalho. Vi ônibus passando hoje com passageiros em pé. Isso é permitido? Eu... Não é. Perguntando se é permitido? Não é. E já foi esclarecido agora que nós não aceitaremos e faremos a fiscalização dos ônibus se estão obedecendo as normas descritas. E finalizando aqui as perguntas, o João Marcos pergunta, Pedro Deopoldo já tem quantos casos de coronavírus? Graças a Deus nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus. Temos quatro casos suspeitos aguardando o resultado de exame da FUNED. Essas são as informações que eu tenho para passar hoje para a comunidade. todas as informações repito para evitar fake news. Procurem as informações através das mídias oficiais da Prefeitura. Facebook da Prefeitura Municipal de Pedro Deopoldo. Instagram da Prefeitura Municipal de Pedro Deopoldo. E o site da Prefeitura Municipal de Pedro Deopoldo onde temos todas as informações e boletins pertinentes a este caso. Nós já tivemos essa semana fake news que prejudicaram as pessoas da nossa cidade colocando várias em situação de pânico que não era necessário. Então, reforço que todas as informações estão nessas mídias aqui citadas por mim e a qualquer momento nós podemos voltar com novas informações porque estamos acompanhando o caso de perto. Tive também uma reunião ontem com os prefeitos da região e é muito importante que todos saibam que nós estamos trabalhando em conjunto e fazendo o melhor para a nossa sociedade. Evitando que venha a acontecer uma tragédia. Então, é a participação de todos nesse momento que é importante. Não adianta o poder público tomar todas as decisões necessárias e não tiver a participação da população no combate a essa guerra que nós estamos enfrentando. Então, fica aqui esse recado. O meu pedido mais uma vez da colaboração de todos e as demais medidas nós continuaremos reunidos para poder melhorar uma situação que no momento é tão trágica. Então, boa noite. Deus nos abençoe e continuaremos trabalhando para cada um de vocês. e continuaremos. e continuaremos e continuaremos e continuaremos e continuaremos e continuaremos